Quem tem o costume de fazer compra no mercado percebeu que alguns produtos estão ganhando mais espaço na geladeira de congelados. Tem o hambúrguer de picanha e logo ali do lado tem o hambúrguer de lentilha. Mas se engana quem pensa que esse hambúrguer de lentilha é só para as pessoas que não comem carne. Tem uma galera que decidiu substituir o bifinho ali no prato do almoço por um outro tipo de proteína, que não é de origem animal. Tá aí o movimento Segunda Sem Carne, chegando a cada vez mais gente. Aqui no Brasil, metade das pessoas já reduziu o consumo de carne no último ano. E 46% das pessoas já tiraram a carne do cardápio pelo menos uma vez na semana por vontade própria. São os flexitarianos. E esse comportamento tá no hype. Esse termo foi criado em 1990 por uma médica especialista em alimentação e ela até escreveu um livro sobre isso. Aliás, a Sociedade Brasileira Vegetariana explica que existem várias interpretações sobre o vegetarianismo. Basicamente, trata-se de uma alimentação sem carne. Mas algumas pessoas que se consideram vegetarianas ainda consomem ovos, leite e derivados. Já o veganismo é um estilo de vida que busca excluir, na medida do possível, todo tipo de exploração e crueldade contra os animais. Isso inclui alimentação, vestuário e o uso de cosméticos. Existem muitas discussões sobre o jeito que a gente consome esses produtos. E essas discussões levam em conta a crise climática e também doenças relacionadas à má nutrição. E bem, flexitarianismo tá aí pra quem tem essas preocupações com o meio ambiente e com a saúde, mas ainda não quer abrir mão daquele churrasco de lei. Gente, equilibra tudo. E se você ficou interessado pelo flexitarianismo, atenção! Antes de adotar qualquer dieta, é muito importante consultar e buscar orientações de profissionais da saúde. Quer mais uma? Não. Fim? É só. Fechou? Fechou. Ah, tá. Achei que tinha mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.